Aquele amor que era os sonhos meus Me abandonou sem dizer adeus Aquele amor que era os sonhos meus Me abandonou sem dizer adeus E nunca mais fui feliz em meu viver É por isso que sofrendo estou Por alguém que não posso esquecer E nunca mais fui feliz em meu viver É por isso que sofrendo estou Por alguém que não posso esquecer Aquele amor que era os sonhos meus Me abandonou sem dizer adeus E nunca mais fui feliz em meu viver É por isso que sofrendo estou Por alguém que não posso esquecer Aquele amor que era os sonhos meus Me abandonou sem dizer adeus Aquele amor que era os sonhos meus Me abandonou sem dizer adeus Aquele amor que era os sonhos meus Me abandonou sem dizer adeus Aquele amor que era os sonhos meus